Música Eu sei que o dia é bom no céu É o encontro do Senhor Eu sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Eu sei que o dia é bom no céu É o encontro do Senhor Eu sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Somos remanescentes Neste mundo tão bendente Vem pra lhes dizer Que a salvação Não vem da gente não Eu sei que o dia é bom no céu É o encontro do Senhor Eu sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Somos remanescentes Neste mundo tão bendente Vem pra lhes dizer Que a salvação Não vem da gente não Mas se quiser cantar Abre a boca e diz assim com a gente Mas se quiser louvar Porque o Deus do bispo Que se sente assim Eu sei que o dia é bom no céu O encontro do Senhor Eu sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Porque o Senhor Eu sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Eu sei que nunca vou morrer Eu sei que nunca vou morrer Este mundo tão perdente Deu pra lhes dizer Que a salvação não vem pra gente não Mas se quiser cantar Abre a boca e diz assim Mas se quiser louvar Vou que o mundo me sinta e fique assim Sei que eu vou pro céu Foi como todo o Senhor Sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Sei que eu vou pro céu Foi como todo o Senhor Sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Sei que nunca vou morrer Não can't wait that long